Salve rapaziada, tudo certo aí na vida de vocês? Trazendo mais um vídeo aqui de ranqueada VGC Onde eu vou tentar construir times diferentes do meta que a gente tá acostumado agora Vou tentar descobrir coisas que são fortes, porque ainda tem muito Pokémon bom Mas eu entendo que atualmente tá perto dos grandes campeonatos A galera não vai perder muito tempo testando coisas não Eles vão mais pegar aquilo que é mais fácil de jogar, mais sólido E meter ficha, né? Mas uma coisa que é fato é que sempre quando passam os grandes campeonatos Algumas pessoas descobrem times ultra poderosos que poderiam ter sido meta Mas por falta de tempo e não querer arriscar, as pessoas não aprenderam Então eu tô falando tudo isso porque a partir de agora eu vou tentar usar Pokémon diferentes aqui Nessas partidas ranqueadas, como eu falei Isso pode fazer eu cair um pouco de rank, mas vai ser cientificamente bom, né? E no vídeo de hoje eu tô trazendo a combinação de Flordias com o Usain Eles se completam muito bem porque a ability da Flordias faz com que Pokémon de planta não possa perder stats E também não sofra status negativo, né? Não pode ser queimado, paralisado, etc E eles se combinam, né? Porque o Usain tira ataque físico dos adversários E ela tem uma defesa especial bem alta E eu citei ela com defesa física, né? Então os dois ficam bem completinhos Ficam dois Pokémon extremamente tanque no campo Tem aqui o Mimikyu pra dar Trick Room Tem aqui o nosso Iron Hands pra dar Fake Out e também bater forte, né? Gaira dos passei a contrapartida pra não ficar dependendo só de Speed Lenta Eu também posso ficar rápido com o Dragon Dance e virar o jogo E o Torco pra fazer aquela combinação de Eruption com o Trick Room, né? Eu tô com vontade de óculos porque Geralmente a manga pode ser ameaça ou no Trick Room ou fora do Trick Room, né? Então eu não quero tomar esse spoiler de graça Eu quero bater com fogo no Among Us sem me preocupar muito Beleza? Esse é o time, vamos lá pros games Procurando o Game 1, lembrando que eu vou testar esse time sempre no rank alto, tá? Pelo menos ali numa média de 10 mil pra cima, né? Acho que já dá pra testar bastante porque aí a gente já consegue jogar contra alguns Pro Players Ahn... E aqui a gente já pegou, ó O famoso Balance, né? Não é o famosão igual... Na verdade não é Balance isso aqui, né? Só apareceu ali nos... Olhando os primeiros Pokémon, né? É, tá meio que Balance isso aqui também, né? Que é um time Balance, um time Bulky, mas que bate forte também Ok, como é que a gente vai lidar com isso? Ele tem um Fake Outzão, né? Acho que eu vou começar com esses dois Pokémon Ahn... A gente pode levar Gaira dos atrás E eu posso levar Torkoel também Estranho eu levar Torkoel sem o Trick Room Pode ser que sim, mas... Botar Sol pro meu adversário É uma boa Que eu tiraria dano do Palafin É isso que eu tô pensando Não, acho que eu posso usar aqui Não, calma Não, dá pra gente jogar melhor aqui, sim Eu vou fazer o seguinte Eu vou começar com... Mimikill O Shane Ou a gente traz Iron Hands Vou começar com esses dois E eu levo o Torkoel Com o Shane Não, com... Ai meu Deus, eu não sei Vou levar com o Gaira dos Nossa, tá chato o time desse cara, velho Esse é o lado negativo Por que muitos Pokémon fortes não entram no meta? Porque às vezes é difícil você jogar com eles, né? Tipo, o meu time tá legal Mas percebam como ele pode só entrar em campo e bater Eu já tenho que pensar um pouco mais, entendeu? Então é complicado Eu tenho o Mr. Rain também na minha Flordias Que é pra não tomar Spore, essas paradas Mas ele não tem Among Us, né? Então é suave Pô, e agora? Acho que é uma boa da Terra Fire aqui Logo de primeira, não? É Geralmente eu não curto muito a Trick Room turno 1 Mas aqui vai ter que ser uma opção Ou eu posso trocar, não? Eu tenho uma boa troca aqui Eu tenho o Gaira dos O Gaira dos é uma boa troca Mas eu vou tentar aproveitar a passiva do Do meu equipe Soltar um Trick Room Porque talvez ele vai querer me focar ultra aqui no Iron Hands Aí eu sobrevivo E derroto Ah, ele trocou a Flutter Ele jogou muito bem É, no rank mais alto é mais difícil Essas plays darem certo, cara Porque, tipo, a galera é um pouco mais cautelosa Eles sabem que Iron Hands aprende Heavy Slay Ele me deu um Free Trick Room Ele tem Extreme Speed com Dragonite Eu tô ligado, mas Aprecio E eu vou dar um bom dano aqui no Dragonite Ele deve ser muito a Escape Deve ser muito a Escape Mas foi bom O Terra Fire foi bom Acabou que foi bom Porque, tipo, eu também tanco gelo Eu não tanco mais Dark, né? Mas Dark geralmente vai ser Sucker Punch Que é mais fraco que Ice Spin Não é Cycle Crash Ah, ele é muito a Scale O Scale tomou pouco dano aqui Ele pode trocar a Fluttermane Pelo Shempal Ou só da Protect Eu creio que, geralmente, nesse time Esse Pokémon é só o T-Vest Então eu vou tentar queimar ele E eu vou bater com Heavy Slay Porque o Drain Punch aqui é muito na cara Pode ser que ele troque ou dê Protect Vamos ver Eu posso ser mais lento que o Dragonite também Com o Mimikyu Suado Eu só quero quebrar a possível Sash Do... O Shempal Vai dar Terra o quê? Normal? É Vai bater com X-Frame Speed E vai doer Eu preciso queimar esse Dragonite Ok Supimpa Drain Punch seria super god Mas, como eu falei A gente tá no rank alto Então, tipo, seria uma play bem possível Ele trocar uma Fluttermane Um pouquinho arriscada, talvez? Sim, mas é possível Quebrou meu Disguise Sede E agora, eu tanco ou não tanco Um próximo X-Frame Speed? Eu não trouxe o Shen, né? Mas aí ele é muito a scale Eu posso dar Intimidate E a gente pode tentar se curar Nesse Dragonite aqui Porque eu creio que ele pode dar Protect Com o Shempal E eu preciso do Mimikill Mimikill ainda dá super efetivo Numa Fluttermane Empate físico Então, o Mimikill pode ser uma posição de vitória Apesar de que a Flutter dele Tá totalmente HP cheio, né? Não é tão easy assim Nossa, acho bem difícil Tancar isso aqui Mas vamos tentar, cara O Dragonite é muito forte Oh, nossa Ixi É que foi muita coisa, né? Eu queimei ele Bem Intimidate Bem da hora Ainda tô com Trick Room, né? Eu posso arriscar um Dragon Dance agora? Talvez sim Livrei da Priority dele Não tem mais Tera Jogou o Xiu E aqui eu posso bater de qualquer lado, né? Porque ele não tem mais Tera É que o Xiu pode ser Sesh também, né? Mas geralmente o Sesh vem no Shimpal Eu não vou dar Dragon Dance aqui, não, gente Eu vou bater mesmo E eu vou ter que dar Heavy Slane de novo Porque ele pode trocar o Xiu Porque ele pode trocar o Ximpal pela Flutter Man O Brain Punch aqui seria demais Não, cara Você não vai me pegar Eu sou um pouquinho experiente nesse jogo, velho Um tiquinho experiente Eu não sou lá Nossa, que super jogador Mas a gente sabe alguma coisa Mas eu só prediquei essa play Porque a gente tá no rank alto também Tipo Eu sei que é um player Que vai tentar estalhar meu Trick Room Só não entendi ele não ter dado Protect Isso aqui deve ser Tera Ska É, agora ele só tem o Shimpal Eu já vi Boa, boa, galera Um Warfall aqui Ele não tem muito o que fazer, na real Cancelado Boa Bom, ganhamos uma Tá bom Mas vamos pro próximo jogo Pelo menos fazer três games, né Nesses vídeos Vamos lá Pronto, segundo adversário Vamos ver como vai ser o time desse maluco agora Ah Nosso querido Pablo Tá com um time bem Series 1, né Mas que ainda é forte, cara Tem que ter cuidado com isso aqui Hum Nossa Tem que ter bem cuidado Porque, tipo Esse time ainda é forte sim, cara Então eu traria aqui um Poderia trazer esses dois Porque eu tanco um golpe do Goldangle E ela até era o Water Mas qual sentido ela faria aqui? Talvez nenhum Um Fake Out pode ser bravo aqui também Se eu ficar Tera Fire É uma boa Eu acho que é Porque a Flogers pode ser boa contra o Taurus também Eu vou trazer esse Core E vou levar Iron Hands com o Mimikyu Ou com o Gyarados Acho que o Gyarados é uma boa aqui Vou trazer Gyarados Tá um pouco difícil de lidar com o time dele, cara Pra vocês verem também Tem estratégias que são antigas Mas que podem ser fortes até hoje A Melscarada é um pouco complicado Porque a Melscarada Ela sofre muito contra a Flanderman Apesar dela ter Sucker Punch e tal Mas ela sofre um pouco Agora o resto do time dele é chato de lidar Esse Mimikyu pode ser Esse Mimikyu pode ser Sword Dance Então eu vou meio que focar ele aqui Deixar ele no timer Ok, tô de boa com esse Protect Não, ele já bateu diretão Doeu E eu não posso dar Tera Water aqui Senão o Salt Killer me bate muito forte E eu errei Lit Seed Ah, GG Isso aqui é extremamente péssimo Nossa, eu precisava muito do Lit Seed aqui Demais Ainda consigo Dar um Tera Water aqui, talvez Não vai melhorar tanto assim a minha situação Deixa eu dar um Protect pra me curar um pouco mais Ai, cara Por que que eu erro o golpe com 90 de Acura? E de primeira, né? Deu um Shadow Claw pra praticar alguma troca Eu tankaria esse Shadow Claw Mas não tankaria com o Salt Killer Ok É Ou ele tentou praticar algum Tera, né? Vou continuar batendo aqui E eu troco pro Iron Hands E ganho um Fake Out Ou então pressão de Drain Punch Nesse Nesse Gargan Echo Cara, esse Lit Seed foi muito bad Porque aí eu poderia dar Tera Aí eu tankaria, ó O Salt Killer Mais a pancada do Mimikune Ele bateu super certo aqui Mas eu me livrei do Mimikill dele Isso é bom pra mim Só que eu tô com dois Pokémon ferrados, né? Eu derrotei um Pokémon dele E ele deixou dois Pokémon meu ferrados Então é complicado Mas lembrando que eu tenho o Pollen Puff Então eu posso tentar fazer alguma play aqui E o O O O O O O O Gargan Echo Não me dá Hit KO No Iron Hands Então eu posso tentar Mas ele pode trazer Golden Go E eu tô ferrado É E aí eu tô ferrado Tô super ferrado Creio que não, cara Posso dar um Pollen Puff aqui E um Fake Out Não quero ele me batendo E eu quero ver qual é o Tera dele Pode ser Ghost, né? Eu me ferro de qualquer jeito Lembrando que eu tenho Babi e Berry Então eu posso tankar esse Mimik Rain Espero Ok, tanquei muito bem Swap E aqui eu vou curar a vida do meu Iron Hands Nossa, a Flordia está sendo ótima nesse jogo Essa partida aqui E um Tera Water não seria legal na Flordia aqui Posso guardar ela Ou a gente só sacrifica ela Eu posso entrar com o Gaira E ele perdeu o Especial Ataque agora Vou arriscar um Drain Punch aqui Que aí se eu forçar o Tera no Gagan Echo Se ele for Specs Ele não vai ter o fortalecimento do Tera Steel Mais Mimik Rain Nossa, o ruim que eu sofro muito pra Salt Cure aqui Ok, dano nenhum Ele não deu o Tera Então meu Drain Punch vai ser maravilhoso aqui Supimpa E aqui eu tô com a vida quase toda cheia Nossa, se for no Gaira Ele vai doer tanto Ok, ainda bem que ele fez isso É, aqui ele vai ter que dar Protect Alguma coisa assim Então Ele vai ter que tirar o Golden Goal de campo Então vou só bater duas vezes nesse bicho E com algum dano neutro assim Porque se ele dá Tera Eu fico de boa Pode ser Switch Protect Taurus Uma boa play Só que eu sou Clear Amulet Mas vai tirar do Iron Hands É, protegeu Será que esse Taurus me dá Hit KO? Pode ser que sim Vou bater duas vezes aqui Não tem Choro Eu tenho que fazer isso Não adianta Eu tenho que me livrar desse Gagana Bora ver qual é o Tera Pode ser Tera Grace também Nossa, se for Tera Grace Eu tô muito ferrado Não, mas é Poison Por isso que eu quis bater neutro Eu não sei se eu derroto ele Porque eu tomei Intimidate Meu Gálidos não tem um ataque tão alto Ok Então aqui é Free Se eu não matar eu posso sentar um Flinch Qualquer coisa É, não mata Infelizmente Ah, cara Agora o Gálidos vai estar muito ferrado Não, ele deu o Recover Ok Ah, situação complicada Vai, então eu vou trocar aqui pra Flordias E vou dar um Thunder Punch nesse Taurus Nossa, tão close, cara Tão close Se eu tivesse pouco mais de ataque no Gálidos Meu Gálidos tem um ataque bom assim Mas é que eu fiz ele mais defensivo Justamente pra conseguir dar Dragon Dance Que eu poderia ter feito vários turnos já Um Awkwake aqui destruía O Cigargen Echo Wave Crash Bateu bem aqui Mas eu tanquei, nice Ok Ele deu mais um Recover Aí eu já discordo um pouco da Play dele Porque ele esqueceu que eu tenho Leet Seed atrás, né É, mas aqui o Ironhend se caiu O ruim é que eu caio pra um Close Combat Ou será que não? É que ele pode cobrir com Salt Cure É, eu vou dar um Dragon Dance aqui É minha chance Vou de Moonblast Por causa de... Não, pera Não sei se ele vai querer trocar, né Ah, eu posso dar um Pollen Puff aqui E aí eu dou Terra Dragon Pra não tomar muito dano de Salt Cure É, vou fazer isso Vou fazer isso Ok, um Awkwake Goldengo atrás A gente pode tentar vencer E ele tá Terra Poison O problema é que ele pode ficar dando Wild Guard, né Que é o que tem na... No set desse Pokémon Mas se eu me buffar o... Ainda assim o... Waterfall vai dar bem mais dano Cara, eu vou ser sweepado por esse Garganeco Ficou de boa Ele vai dar Salt Cure na Plodias Provavelmente Ou no Gairados, né Faz sentido ele dar no Gairados É, isso aqui foi um pouco de erro talvez dele Porque eu posso spamar Ele vai ter que dar Wild Guard, né Se ele quiser bater no Gairados Se ele quiser bater no Gairados Ele não pode dar Wild Guard Seria isso, na verdade É, e aqui eu vou Givar ela Eu bato com Awkwake Se eu trocar pro... Nosso amigão lá É meio bad Não sei se o meu Terra Dragon foi bom na real Não sei se faz muito sentido Podia esperar talvez É porque o Salt Cure ia dar muito dano Sério Ia ser muito absurdo É o que garantir Nossa, não derrotei nem o Taurus, cara Ah, ele conseguiu E agora ele sabe que eu tenho esse golpe Ele vai só spamar Wild Guard E agora? Eu creio que o Waterfall vai derrotar ele não Com essa vida que ele tem Eu fico aí que é como se fosse 75 Mas dano dobrado pelo SP Por ser super efetivo 150 O Waterfall seria 120 Não, é mais fraco Tentar da Lead Seed aqui E eu preciso me levar do Taurus Não posso deixar ele bater O Lead Seed a gente pode tentar vencer Será que ele não tem um Wild Guard? Mas foi uma boa play dele Esse crítico, né? Eu podia dar um crítico agora No Golden Goal, né? Mas enfim Porque eu acho que eu vou cair Não, se eu proteger um turno com o Shen Acho que na próxima eu não caio Cara, que tenso E eu perdi a minha resistência A Make Rain Mas eu já estaria morto Se eu não tivesse feito isso Então tá de boa Então protect aqui Vou deixar ele no timer No timer não Numa vida assim que ele pode morrer Ah, não sei se é melhor play não Não sei se é melhor play Porque o Golden Goal não toma a Lead Seed Mas eu posso ficar dando Snow, né? Ele pode ficar enfraquecendo com a Make Rain Não faz sentido ele não dar a Make Rain aqui Eu ainda tanco um, talvez Eu posso conseguir o Flinch também No Gaganeco Mas se ele der Protect aqui Eu tô ferrando Eu creio que o Golden Goal dele é Specs Não é... Não tem Protect Ah, devia ter batido no Golden Goal, eu acho Eu falo Golden Goal, mas eu acho que o certo é Golden Goal, né? Ele não deu o Wild Guard What? Power Jane Ok Tô um pouco esperto Ele vai dar Salt Kirin no Ocean, então? Não, ele deu o Recover Cara, então esse cara não tem um Wild Guard Eu vou bater com o Quake Eu cansei de ficar esperando Oi, gente da Waterfall no Golden Goal Acho que sim Eu vou tentar um Snow aqui Porque eu fico aí que vai bater no meu próprio Pokémon, né? Não é tão bacana Cara, que partida chata Chata assim de difícil Mas ela até que tá legalzinha Ok, ele não tem o Wild Guard, então Muito estranho All Flinch Please Please Será que eu morro pra isso? Não Não é Stab Só acerta esse Snow aqui e esse Golden Goal tá bem ferrado, né? Suplimpa Suplimpa Tá, agora a gente vai ver se ele tem um Wild Guard Agora é o momento, cara Lembrando que eu ainda posso me curar, né? Com o Pollen Puff O Ocean tanca o Quake também, né? Eu tô dando menos dano também por causa do próprio Ocean, né? Ele tira um pouco do meu ataque Eu devo estar com uns 180 de ataque Que é um ataque bom ainda Ok, esse cara não tem o Wild Guard Ou ele tá memeando Suave Ele tá usando o mesmo time do primeiro campeão Do primeiro regional Pelo que eu lembro, né? Foi, foi Foi o de Sayoc Mas ele tinha o Wild Guard Será que ele fez uma outra versão? Aqui tá estranho E eu não vi o último golpe dele, eu vi Recover Protect Southcure É, eu não sei o último golpe Mas aqui tá super de boa Que agora eu tenho Elite Seed com o Pollen Puff Ele pode dar um Protect agora? Não Uh, finalmente saiu um Crit Demorou Suave E aí eu curo mais vida do que Ou eu curo mesmo que o Southcure me bate Ele vai dar Recovery aqui Mas eu não ligo Ele não vai me ganhar com isso Ele só tem 8 Recovers E pelo que eu lembro Não tem como dar empate aqui, né? Porque eu tenho mais Pokémon Mesmo que ele tenha mais HP do que eu Tenho mais Pokémon Ele não vai conseguir ter mais HP também Creio eu A gente vai sempre tá tirando e recuperando vida Pra caramba, inclusive Bem que eu posso tomar um Southcure agora É, esse cara vai tentar me instaliar com Com Recover Mas ainda bem que são 8 PP's Ainda bem que a Gamific pensou nisso Aí ele vai dar um Protect Ele vai fazer Time Stall Esse vídeo vai ficar só esses dois jogos Porque essa partida foi bem longa Mas eu não vou perder isso aqui, cara Sai fora Tu não vai fazer Eu ficar 30 minutos de um game aqui Pra perder Suavidade Pronto Tipo Cara, eu vi que eu tenho Impala em Pan Philipsid Tá suando Poupa a gente dessa tortura Por favor, cara É só dar um Surrender Não tem problema nenhum E eu vou pescar um Flinch aqui Pra deixar na range do Do Awkwake Acho a melhor opção Caso ele não queira dar Surrender Porque ele não tem como me vencer Ele não tem como Tipo Eu realmente não lembro Se ter Pokémon a mais Ou ter mais HP É o que faz ganhar no empate Mas eu Eu creio que Eu lembro que se tu tiver um Pokémon a mais Não importa o HP Tu já ganha Então eu não sei Por que ele não dá Surrender Legal que o Salt Curl Não dá dano nenhum Porque ele tá Intimidado também É, dessa vez Ele não se curou Então Acho que o Awkwake É uma boa Vamos ver Protect Ou a gente dá Sinal com o Awkwake Saber fazer isso Esse cara já tá Já tá me deixando nervoso É, ele pode tá um pouco tiltado Tipo Ah, eu perdi Eu vou fazer Timestalk Mas eu tô de boa Gravando meu vídeo Vai ser vitória É, e aqui se eu não errar Sinal Já era pra ele Ok, GG Nice E um GG genuíno Derrotando todos mesmo Sem o tempo acabar Supimpa 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 Ganhamos do Pablo Um abraço aí Pablo Se tiltou Mas tá de boa Pronto rapaziada Esse foi o time de hoje Na moral Eu gostei bastante Desse time Porque é um time Que me parece um pouco Seguro Nas trocas Né Então E a gente tá num rank Bem alto Então tipo Legal Ter como ficar se curando Também Pokémons bem resistentes Né Nossa Ficou bem divertido Tudo bem que a gente não jogou Contra um time muito standard Mas era um time forte Mas era um time forte Só não é de Regulation C Talvez até seja Trocando a Mels Karada Ali por um Por um Xiu Alguma coisa assim Né Até que se torna Ou é uma Flandermane Mas enfim Foi isso Rapaziada Obrigado pelo vídeo Obrigado pelo vídeo de hoje E pela companhia Não se esquece aí Do Likezão Pra apoiar Um comentário bacana Também Vamos lá Pra tela dos Apoiadores do canal Muito obrigado Pra você que me apoia Financeiramente Aqui no canal No Youtube Assinando Virando membro E caso você também Queira se tornar um membro Aqui do canal Basta clicar no botão Seja membro Fica do lado de se inscrever E com apenas 5 reais Você fica eternizado Aqui no final De todos os vídeos Me ajuda muito A sobreviver aqui Na plataforma E também Ganha emotes exclusivos E o emblema Do Arcanine No seu nome Se você quiser também Me apoiar de outra forma Tem aí o QR Code Do Pix E tem também Na descrição O Pix Se você quiser mandar De forma direta Beleza Então é isso Seja gentil com as pessoas Tô ficando por aqui Até a próxima Fui